para visualizarmos a resposta. Bom, muito obrigado, Alejandro. Boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez a este evento que nos permite celebrar esses 10 anos de avanços de IPv6. Eu queria iniciar assinalando algumas coisas. Eu fico muito emocionada de... ver quantas pessoas estão participando, o número de participantes tem se mantido. Então, isso me deixa perceber que estão acompanhando bem, com muita atenção e é um horário complicado de acompanhar. Então, agradecemos muito a sua participação. Todos os que falaram antes falaram coisas muito importantes, todas muito certas e, de fato, em IPv6 tudo são boas notícias. Eu gostaria de destacar algumas coisas que eu acho muito interessantes, assim como um resumo. e queria agradecer você que teve a oportunidade de encerrar este evento como moderador do painel. Eu fico à sequência de que temos, neste momento, 35% de penetração em IPv6 no mundo. Eu vou ser atrevido. Gostei muito da pergunta de quando acreditamos que IPv6 pode igualar IPv4, com todo o respeito dos que falaram antes de mim e entendo, sim, que talvez seja um pouco ousado arriscar uma data. Eu acredito que em cinco anos, não mais de cinco anos, IPv6 vai, pelo menos, se empatar com o IPv4. Posso me enganar, mas eu arrisco. Progredimos em muitas questões, questões de segurança. Vejam que, apesar de que Alejandro mostrou que IPv6 não faz criptografia, a questão das seguranças foi para os aplicativos, e é onde nós temos a questão de segurança, que são as que fazem a criptografia. Passamos de cenários de dual stack e outros para cenários de IPv6 nativos. É uma coisa importante nesses anos, aumenta o tráfego, o número de SPs, o número de usuários, de aplicativos. Eu resumiria tudo isso como muitas boas notícias, um grande fenômeno tecnológico, porque é dos poucos fenômenos em tecnologia em IPv6 que sempre foi para frente. Não conheço nenhum caso assim, sempre houve situações adversas que foram superadas, mas não conheço que tenha um tipo de regredir. Sempre foram avançando. Então, agora vamos tratar o assunto que eu vou tratar aqui, que é a questão do internet gaming na era do IPv6. O título poderia ser IPv6 na era do internet gaming. Então, essa é uma apresentação bem curta. O que eu quero é assinalar quatro pontos específicos que eu acho que são importantes para atingir algumas confusões, como elemento adicional a todos os anteriores. Então, dar uma olhada sobre como estamos na era do gaming na América Latina, responder a pergunta se eu tenho apenas IPv4, será que os games vão funcionar, posso continuar com isso, vou perder alguma coisa ou não. Tenho uma melhor experiência, que é a pergunta que Alejandro fez no poll, se a experiência com gaming vai ser melhor com IPv6, ou tento fazê-lo com IPv6, o que vou ganhar com isso, o que estaria perdendo, e com base nisso, tirar algumas confusões. Essa vai ser a agenda que vamos tratar. Então, para começar, como está o cenário do gaming na América Latina? Então, quais são, assim, nosso alvo? Devemos dizer que nos últimos quatro anos o aumento foi muito importante. Neste momento, os aplicativos de gaming estão marcando uma penetração muito forte e não temos que ir muito na internet para procurar evidências. Eu me apoiei em uma específica, mas tem muitas. E apesar de que esta é a evidência de um estudo feito em 2016, pela empresa NewZoo, aí vocês têm o link. Neste estudo, evidenciasse que o mercado dos jogos na América Latina tem se desenvolvido e crescido consideravelmente nos últimos anos, mesmo que o estudo tenha considerado dados apenas dos países da América Latina, México, Brasil e Argentina foram os países incluídos no estudo, mas vocês poderão verificar que o crescimento em cada país, com seus indicadores, mas pegando o México, Brasil e a Argentina, de alguma forma, estamos mostrando a região. E o estudo mostra que, especialmente nos últimos cinco anos, o crescimento foi muito acelerado quanto à quantidade de usuários e de dispositivos. Qualquer indicador que a gente pegar nas aplicações de jogos foi de crescimento. Com um crescimento, vejam aqui, naquele ano, em termos econômicos de tráfego de quantidade de usuários, sugeria um crescimento de 7% interanual e, na medida em que os anos passam, o crescimento é cada vez maior. Então, é evidente que a quantidade de aplicativos, de usuários, de novos sites de gaming na América Latina tem aumentado nos últimos anos e representa, neste momento, grande parte do tráfego que vai e vem na internet. Então, esse indicador é bem importante porque tem que ser visto pelos ISPs, pelos usuários, porque, na medida em que tenhamos maior tráfego, mais usuários conectados usando esses aplicativos. Então, temos toda a questão do esgotamento de PV4, carga dos NATs, se não tem para a IPV6, são todos indicadores e evidências que sugerem que temos que tentar fazer alguma coisa para enfrentarmos essa realidade. Neste mesmo estudo, esse link que eu coloquei aí, vocês podem obter muitas informações, não só quantitativas, mas qualitativas, inclusive econômicas, mas há uma parte desse estudo, aqui eu coloquei o link, que evidencia o crescimento interanual de 9%, localizando a América Latina como uma das zonas que mais experimentou, mais crescimento teve no setor dos games, junto com a África e a Ásia, e todos os indicadores mostram que o crescimento é muito importante, e foi acompanhado de um crescimento em aplicativos e dispositivos móveis, ou seja, os smartphones, e agora, nos últimos dois anos, o 5G, a internet das coisas, o setor das PCs não cresceu muito, os PCs não cresceu muito, vemos como, em terceiro lugar, depois do crescimento dos dispositivos móveis e também dos dispositivos de jogos, finalmente viriam os PCs. Então, em primeiro lugar, ficaríamos com este fato contundente de que o setor de gaming cresceu muito, especialmente na América Latina. isso é o foco daqueles que desenvolvem os jogos, os donos dos sites de jogos, que também têm que ser vistos por ISPs e pelos usuários. Os usuários já sabem que, indo para o IPv6, vão ganhar muitas coisas. Então, como fato contundente, vamos à segunda pergunta, ou ao segundo ponto. O que acontece se, nesse momento, eu, como usuário final, como ISP, que dou internet a outros usuários, tenho só IPv4? claro que a resposta, se ainda, se só tenho IPv4, os games vão funcionar normalmente, entre aspas, mas com um porém. Por que vai um porém ali? é motivado também por outro fato importante, que os endereços IPv4 já estão esgotados. Como diziam aqueles que falaram antes de mim, só restam alguns recursos excepcionais que são recuperados, mas, tecnicamente, já não há mais endereços IPv4. Então, é preciso usar uma série de técnicas de protocolo, como o PNP, que é um protocolo que resolve a questão das conexões de entrada para os dispositivos de jogos, abrindo e fechando portas, para permitir essas conexões de entrada. Os próprios protocolos NAT, NAT 4.4 e NAT 4.4, para que muitos dispositivos possam compartilhar o uso de poucos recursos de versão 4, em alguns casos, na rede de endereçamento de portas, na DMZ, são técnicas que resolvem a questão de ter poucos recursos IPv4 e dão a possibilidade de continuar acessando a internet. A questão, então, com essa implementação técnica, fora de todo o custo o que implica e, à medida que vai crescendo, também vai crescendo a carga, vai dificultando, complicando algumas questões de tráfego. Aqui temos algo importante, alguns temas importantes. Um tem a ver com a segurança e outro com a performance. E já vou comentar por quê. Por que o fato de ter NAT, ou o PNP, sobretudo, que é o que precisamos para os jogos, para automatizar a abertura e fechamento de portas, quando devem ser feitos manualmente, quando não devem ser feitos manualmente. Quando temos que usar esses protocolos para abrir automaticamente as portas, também abrimos a possibilidade de que algumas aplicações com fins maliciosos criem cenários vulneráveis em um entorno de rede determinado. Se eu abro uma porta com um bom fim, não deveria acontecer nada. Mas se vem algum aplicativo ou aplicação que usurpa um IP ou usa de forma mal intencionada o protocolo, abrindo portas para outros IPs, isso poderia criar um cenário para um ataque, criando vulnerabilidades e questões de segurança. Esse seria o preço a pagar por resolver um problema que é originado com o esgotamento dos endereços IPv4. Eu posso continuar trabalhando, eu posso continuar tendo o jogo, mantendo na versão 4, mas começo a enfrentar sérios problemas de segurança. Isso por um lado e por outro. Também acho que é uma questão importante, que é a performance. o processo do NAT, sobretudo, quando eu não tenho IPv6 e naqueles casos, principalmente, que eu tenho duplo NAT, perto do CPE, ou perto da borda, e introduz um atraso na transição que pode chegar a ser alguns milissegundos, o que em algumas situações, pelo menos de game, pode ter um impacto, dependendo das aplicações, pode ter um impacto importante, pelo menos em nível de experiência do usuário. Milissegundos mais, milissegundos menos, pode fazer com que o usuário ganhe ou perca, digamos que, uma situação, uma etapa de um jogo. precisamos saber que olhar para a IPv6 sugere que, ao não ter NAT, sobretudo, duplo NAT, deveria melhorar os atrasos de transição, deveria melhorar as latências, deveria melhorar o desempenho, fora outros elementos. Por exemplo, se eu tenho um provedor que me dê menos atraso, que me mande por uma rota mais eficiente, ou a um hop mais perto, mas tudo isso são coisas que em IPv6 são coisas que seriam resolvidas mais facilmente. Então, a mesma questão, eu estaria perdendo com o IPv4 e não com o IPv6. Depois também temos a questão da rastreabilidade, como comentou o Alejandro. Desculpe, você tem só dois minutos, mas vou aproveitar esta pequena interrupção para pedir ao Márcio se pode mostrar os resultados do Paul. Muito obrigada. Aí você tem os resultados. Cerca de 95% acreditam que IPv6 oferece vantagens no momento de jogar online. Coincide um pouco com as nossas conversas. Muito bem, boa notícia. Então, você tem dois minutos. José, muito obrigado. um pouco reforçar. Então, gostaria de reforçar, porque já é evidente a resposta à pergunta. Eu tenho uma melhor experiência nos games, se eu uso IPv6, a resposta, neste momento, com tudo que ouvimos, deveria ser definitiva. Deveríamos ter um sistema mais seguro, um sistema, sobretudo, com a melhor performance. E a minha experiência como usuário da aplicação, deveria melhorar significativamente. Mas, além de outras vantagens, como a rastreabilidade, etc. A plataforma do ISP pode ser otimizada quando se usa IPv6, há muitos outros elementos técnicos. e eu já não tenho a questão de configuração, ajustar o PNP, mas quero falar um pouco sobre isso. neste link, na parte de suporte do Xbox, aqui se diz que, apesar de que pode-se continuar aproveitando as aplicações sem ter conexão IPv6, se vocês passarem para IPv6, vocês melhorariam a sua experiência. E, basicamente, é isso. A performance vai melhorar, vão melhorar as latências e os atrasos. Então, isso não é algo específico, mas está mais do que evidenciado. É uma realidade. é uma mensagem não tanto para os usuários, mas para os ISPs, porque vocês sabem que o grande crescimento da internet que tivemos nestes anos não é por culpa de alguém em particular. Temos os usuários, os ISPs, os fabricantes, as organizações que regulamentam. E um aspecto que eu não queria deixar de mencionar que tem a ver com por exemplo, com as empresas que têm sites de gaming, de jogos, ou uma página de jogos mais incipiente e que quero ser mais conhecido. Vocês sabem que as máquinas de pesquisa do Google dão uma pontuação adicional quando o teu site está habilitado ou tem todas as credenciais de IPv6 na hora de promover estamos falando de IPv6 nativo. Esse é outro ganho que temos. Vocês vão obter mais rápido, vão chegar mais rápido na internet se estão na IPv6 ou se outros estão na IPv6 e você não está, eles não vão poder te ver a menos que vocês compartilhem a mesma versão. então essa seria outra vantagem. Basicamente a minha apresentação era muito curta, algumas conclusões muito rápidas. Se vocês têm só IPv4 neste momento vão poder continuar trabalhando com alguns problemas de segurança ou desempenho. IPv6 supõe, como sempre dissemos nos últimos anos, supõe ajustes, mas continua traduzindo-se em melhorias importantíssimas. então a ideia é que o usuário tenha uma melhor experiência, essa é uma mensagem não só para os usuários, mas também para os ISPs. Esse crescimento e as transições tem a ver, tem que ser visto de forma integrada. Todos devemos fazer a transição, os usuários, os ISPs, os websites, os gamers, os fabricantes, os CDNs, todos. Para que todos ganhemos, todos devemos fazer a transição. Alguns links, há muita informação na internet, isso é o que eu tenho para dizer a vocês, minha pequena contribuição para o que disseram os que vieram antes de mim. Muito obrigado, Alejandro, por chamar-me aqui para participar. Eu estaria, então, aqui aberto a qualquer pergunta que surgir. não, eu é que agradeço pelo tempo que você dedicou. Acho que ainda temos dois minutos para responder alguma pergunta, se ficou alguma dúvida sobre a questão dos jogos. públicos. O que me chamou muito a atenção quando conversei com os ISPs, parece que os ISPs que têm gamers por trás, eles passaram a encarar o IPv6 como killer application, algo que está sendo esperado há muitos anos, que existe alguma vez, uma aplicação que se funcionar, um aplicativo que se funcionar em IPv6, muda tudo. Houve uma melhoria significativa, eu conhecido com você. Sim, para os jogos, parece que os ISPs estão esperando para dar o passo final e entrar no mundo do IPv6. Além disso, acrescentar que o grande crescimento do gaming se dá com o esgotamento do IPv4, as duas coisas se unem, é quase obrigatório ter IPv6 para ter uma boa experiência, porque temos a outra questão da performance pelos NATs, e quem quer crescer em quantidade de assinantes e tráfego sem IPv6 terá que enfrentar um grande obstáculo que é a questão do NAT, porque tendo o IPv4 vai ficar complicado. Queria aproveitar que não há perguntas para comentar algo sobre a segurança que você abordou. Desculpe, eu tenho uma pergunta, será que eu posso fazer uma pergunta a você? Claro que sim, pode fazer. quando você falou da evolução do 4941 a 8981 dos RFCs, você lembra que você podia ter vários endereços temporários, o dispositivo podia gerar uma série de endereços temporários, 8 ou 10, no Linux podia, na última RFC 8981 também permite isso? Ou se entra um endereço tem que sair o outro? Nessa RFC algumas coisas mudaram, 4941 era obrigatório ter a versão endereço IPv6 estáveis, estáticos, mas mudou porque são de memória e por outras histórias. Se você tem, por exemplo, endereço IPv6 não vai poder usar tantos recursos porque vai consumir muita memória. Mas podem ter vários endereços IPs temporários, não lembro de ter lido nenhuma restrição sobre isso, pelo menos na questão da transição desses documentos das RFCs. Eu sei que não é obrigatório ter a estável em 8981 e isso é muito importante, basicamente, porque para economizar recursos nos dispositivos onde sejam implementados. Muito obrigado. Bom, se não há mais perguntas, eu passo a palavra para a Sandra para fechar o evento. Muito obrigada, você, Alejandro, a todos os participantes que estiveram conosco aqui nessa jornada. Esperemos que tenham aproveitado todas as apresentações. Muito obrigada aos oradores e lembrar que a gravação deste webinar e as apresentações serão publicadas na página web do LACNIC. Muito obrigada e até o próximo webinar.